Só fica aí sozinha, para de sofrer e vem viver essa paixão Quando te olho, te desejo, por favor me dá um beijo e tira essa angústia no meu coração Tá querendo dar na minha, mas só fica aí sozinha, para de sofrer e vem viver essa paixão Já tô cansado de ficar te esperando e vejo implorando migalhas de amor Não sei por que você não sai da minha cabeça e fico aqui chorando e convivendo com essa dor Não tente resistir, não tente se iludir, pois só comigo você vai ser feliz Esquece tudo que esse povo diz, é tudo um pano, invejoso e infeliz Quando te olho, te desejo, por favor me dá um beijo e tira essa angústia no meu coração Tá querendo dar na minha, mas só fica aí sozinha, para de sofrer e vem viver essa paixão Quando te olho, te desejo, por favor me dá um beijo e tira essa angústia no meu coração Tá querendo dar na minha, mas só fica aí sozinha, para de sofrer e vem viver essa paixão Quem tira essa angústia no meu coração Para de sofrer e vem viver essa paixão Eu espero, a todo instante ver o teu sorriso Me desespero, quando você não está comigo Não dá mais pra ficar, nem um minuto sem o teu carinho Preciso te encontrar Para sentir que não estou sozinho Onde você está? Por que não telefona e me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Por que não aparece pra dizer um oi? Faz cinco minutos que você se põe É tempo demais pra eu ficar sozinho Eu espero, a todo instante ver o teu sorriso Me desespero, quando você não está comigo Não dá mais pra ficar, nem um minuto sem o teu carinho Preciso te encontrar, para sentir que não estou sozinho Onde você está? Por que não telefona e me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Por que não aparece pra dizer um oi? Faz cinco minutos que você se põe É tempo demais pra eu ficar sozinho Onde você está? Por que não telefona e me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Por que não aparece pra dizer um oi? Faz cinco minutos que você se põe É tempo demais pra eu ficar sozinho Tudo Te amo tanto que não dá pra esquecer A minha vida não é vida agora Sabe? O sol não brilha mais depois do amanhecer Sem os seus olhos Faltar Faz tanta falta seu amor pra acordar E eu não entendo o porquê De não querer Toda a ternura que eu dei só pra você Me faz gritar ao mundo que eu te amo Tanto Amo muito mais que a minha vida Dizendo 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 Que um dia vou Te encontrar Choro Choro Tanto de saudade sua Eu peço adeus um dia pra voltar Eu peço adeus para voltar Falta, faz tanta falta pra acordar E eu não entendo o porquê de não querer Toda a ternura que eu dei só pra você Me faz gritar ao mundo que eu te amo tanto Amo muito mais que a minha vida Peço, que um dia vou te encontrar Choro, choro tanto de saudade sua Peço adeus um dia pra voltar Amo muito mais que a minha vida Certo, que um dia vou te encontrar Choro, choro tanto de saudade sua Peço adeus um dia pra voltar Eu peço adeus para voltar Amo muito mais que a minha vida Obrigado, gente E essa é pra matar a saudade Se a saudade não doeste assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te ouvir Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre...